Música Estou perdido quando uma criança começa a falar Aí vai as primeiras palavras a pronunciar Ó Senhor, protege as crianças na falta de irmão E também as famílias que livram entre a união Ó Jesus, a família de Nazaré Abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Ó Jesus, a família de Nazaré Abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Como é belo ver uma família junto aos caminhais Os esposos levando seus filhos para celebrar Todos juntos vivendo a partir da comunhão Participando da glória de Cristo e da redenção Ó Jesus, a família de Nazaré Abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé E que Deus abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Que na luz do Espírito Santo a história se faz E que Deus abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé E que Deus abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Ó Jesus, a família de Nazaré Abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Ó Rainha, Mãe de Jesus, intercede por nós Santa Maria, esteve o amor que nos leve até nós Santa Maria, esteve o amor que nos leve até nós Abençoe a todos nós para vivermos amor e na fé Tivemos o amor e a fé.